Muito obrigado. Olá a todos, agora estou ouvindo todo mundo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Jorge, uma pessoa super admirável que a gente já conhece há tantos anos, que tem um trabalho espetacular para a área de saúde pública do nosso país e da América Latina. Prazer estar aqui com você. Boa tarde, Rogério Scarabel, a gente já se conhece bastante, é o nosso presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que vem fazendo um trabalho de fôlego também na agência, que também não é algo que é tão fácil, né? E os nossos convidados aqui internacionais, né? O Greg Cepetelli, que já foi anunciado aí, mas ele é diretor executivo do Escritório Internacional de Colaboração do Colégio, do Colégio Real, né? De Médicos e Cirurgiões, e o Dom Rousserot, que é o professor adjunto da Universidade de Ottawa. Nós vamos falar sobre o Canadá, né? Eu já tive a oportunidade de estar lá, de visitar o sistema e de conhecê-lo, né? E tenho certeza absoluta que a gente vai ter aqui uma jornada muito interessante de conhecimento. Tudo que nós fazemos aqui dentro desse nosso FIS, né? Desse fórum nosso de inovação em saúde, é visando sempre o nosso país, o Brasil. Então, quando nós convidamos os colegas canadenses para que estejam aqui conosco e nos ilustrem, né? Nos enriqueçam com o seu modelo, a gente também quer saber de que forma que a gente pode utilizar e aprender com você e possamos trazer essas experiências para o nosso país. É por isso que, depois da apresentação de vocês, nós vamos ter tanto o doutor Jorge quanto o Rogério, que vão estar fazendo alguns comentários e vão estar, de alguma forma, criando um paralelo e vendo naquilo que a gente pode trabalhar o seu modelo de regulação e acesso, que é algo com certeza nós precisamos evoluir e aprimorar no nosso país. Então, se estiver bem para vocês, a gente pode começar, né? Eu, quem que vai começar, o Greg ou o Donald? Ou eu posso escolher? Sou eu, Francisco, muitíssimo obrigado por ter convidado o Donald e eu. A gente teve umas dificuldades técnicas hoje de manhã com o link. Eu estou usando meu telefone. Então, eu estou segurando o telefone com a mão direita e com a mão esquerda, eu estou mexendo na apresentação. Quero dar uma, apresentar uma visão geral do Canadá primeiro e do Royal College como uma instituição e depois vou passar para o Donald para discutir mais inovação na saúde no nosso país. É uma satisfação ouvir, Francisco, que você já esteve aqui no Canadá. Hoje está calor aqui, super calor. Mas eu acho que rapidamente vai começar a fazer o maior frio. Então, eu já tive a satisfação de estar no Brasil várias vezes. O Royal College é ativo no Brasil através de associações com a Unicamp e algumas outras instituições. A maioria do nosso trabalho tem a ver com a melhoria da educação médica, a qualidade dos padrões de examinação, de provas. E eu espero poder voltar breve ao Brasil no início de 2021, assim que a pandemia receda ou melhore, esperamos. Enquanto isso, a gente mantém contatos com os pares no seu país e também as pessoas aqui em Ottawa. Então, eu agradeço todos os meus colegas brasileiros e a embaixada também. Então, parte do conteúdo que reuni. Então, o Canadá é um enorme país e nós estamos sem slide. Então, vocês podem, por favor, colocar o slide. Então, nós temos cerca de 38 milhões, mais ou menos, é a população e continuamos sem slide. Por gentileza, poderiam colocar o slide na população? E o nosso país está espalhada. A maior parte do país mora mais ou menos a 100 quilômetros da fronteira Estados Unidos-Canadá. E a maioria está em duas províncias, Quebec e Ottawa. Então, quase que 60% da população vive nessas duas províncias. A população é principalmente urbana. Mais de 80% da nossa população vive em cidades. E algumas vivem em locais mais remotos do país. Mas é uma minoria. Então, há uma grande variação nas populações do país. Porque o país é muito grande. Isso traz alguns desafios em termos do fornecimento da saúde em algumas regiões, a qualidade, o acesso. E nós temos vários desafios. Então, quando olhamos para o Royal College, o Royal College já tem mais de 100 anos. Fomos criados por uma lei especial do parlamento. E, com certeza, nós estamos próximos do governo. Mas nós não somos financiados pelo governo. A nossa principal tarefa no Royal College é certificar todos os especialistas, exceto de medicina de família, para que possam exercer a medicina no Canadá. Então, a gente regula o currículo, todos os corpos docentes nas 70 faculdades no país todo. Então, há uma grande consistência de qualidade nas várias faculdades de medicina. Também desenvolvemos e temos exames de subespecialidades. Estes exames, essas novas, se bem-sucedidas... Então, se a pessoa passa, pode ser um médico e exercer a medicina no Canadá. Então, sem o certificado do Royal College, é quase impossível para eles praticar a medicina e ter uma especialidade no Canadá. Então, eles precisam ter uma licença, uma certificação, apesos e contrapesos em cada província com relação... Mas a certificação do Royal College é essencial para que eles possam exercer a medicina. Também fazemos um trabalho de defesa com relação a questões de inteligência artificial, opióides e outras medidas políticas que impactam a saúde canadense como um todo. Há dois colleges, o Royal College de Médicos e Cirurgiões, da parte mais especialista, e também há o Colégio de Médicos de Família para os Médicos de Família. São duas instituições separadas. Há muitos anos, 40, 50 anos, todos nós estávamos juntos sob o mesmo guarda-chuva, mas nós decidimos separar para que os Médicos de Família tivessem a sua própria instituição, o seu próprio colégio real. E depois vou explicar melhor. Mas, novamente, o motivo, a nossa razão de ser é garantirmos a qualidade da educação, de costa a costa, de ponta a ponta do Canadá. Então, nós temos uma boa posição e que os nossos médicos tenham condições de fornecer um bom atendimento a nossos cidadãos. Então, nosso mandato vai terminar em abril de 2021, e o engajamento é o principal da nossa missão. Nós temos engajamento com parceiros internacionais, em alguns países bastante selecionados. Temos cerca de 35 parceiros internacionais com os quais trabalhamos, na América Latina, no Oriente Médio, Sudeste Asiático, e também em outras áreas do mundo. Onde há um benefício mútuo na colaboração, sendo que o principal objetivo é a educação médica. E nós queremos ser percebidos como líderes globais na educação médica especializada. Então, na nossa atividade do dia a dia, aqui internamente, mas também queremos fazer isso a nível internacional. E no próximo slide, nós vamos falar sobre o nosso sistema de saúde. Vamos dar uma visão geral neste slide. O sistema de saúde canadense, no próximo slide, é um sistema com financiamento público. O governo financia o sistema de saúde canadense, mas ele é fornecido através de entidades privadas, médicos e hospitais. A maioria dos procedimentos médicos que ocorrem no país são aprovados ou financiados através desses governos das províncias e territórios. E isso é pago através dos impostos, mas o governo administra o sistema de saúde através dessa supervisão governamental. É uma responsabilidade constitucional das províncias e dos territórios fornecer assistência médica para todos os cidadãos. E ninguém deve ficar para trás com relação à assistência médica. Então, várias jurisdições, como os Estados Unidos, que não têm cobertura, no Canadá todos devem ter acesso igualitário à saúde. E isso é uma parte essencial do nosso sistema de saúde. Então, o governo federal ajuda no financiamento do sistema de saúde no Canadá. E tem um interesse específico em grupos específicos, que têm necessidades especiais, como, por exemplo, os veteranos e as populações indígenas. Então, nós temos alguns desafios significativos de assistência à saúde na população do Canadá, principalmente com as populações indígenas. O Canadá está tentando superar esses desafios. A mesma coisa com os nossos veteranos. Nós temos sistemas especiais implementados para cuidar da saúde dos nossos veteranos, das pessoas que serviram às forças militares. Então, todos no Canadá têm acesso a boa assistência médica no Canadá. Às vezes, tem necessário esperar. Tem uns desafios com relação, mas quando você obtém a assistência, é de alta qualidade, muito confiável. O próximo slide vai falar sobre alguns dos fundamentos ou princípios que realmente dirigem a nossa política de saúde pública. Então, a primeira é qualidade, acessibilidade, portabilidade, universalidade, abrangência e administração pública. Então, quer você esteja em qualquer local do Canadá, norte, sul, leste, oeste, você tem que ter acesso para qualquer problema de saúde, quando precisar, na qualidade esperada. E é isso que é a filosofia subjacente no Canadá, de que a assistência médica é um direito humano fundamental básico. O que nem sempre é assim em vários dos países com os quais trabalhamos, em que há disparidades de qualidade e acessibilidade à saúde. Do ponto de vista demográfico, no próximo slide, nós vamos ver um pouco da composição do nosso sistema de saúde no aspecto médico. Eu não vou falar sobre enfermagem ainda, mas do ponto de vista médico aqui. Então, tem mais ou menos 50 mil especialistas, além dos médicos de família, cirurgiões, oncologistas, pediatras. E eles compõem cerca de 15 mil clínicas, mais ou menos, clínicos no mundo todo. Então, o número semelhante pratica a medicina de família. Então, tem mais ou menos 50 mil médicos especialistas e de família. Então, em termos de gênero, os que estudaram no Canadá e os que estudaram fora do país, vocês verão umas estatísticas interessantes aqui. É muito diverso no campo da saúde. Em termos de formação, quando vemos na família de medicina, em termos de especialidades médicas, que 25% a 30% tiveram educação, a formação fora do país, às vezes em países europeus. No Canadá, por outro lado, nós trazemos muitos residentes estrangeiros para o Canadá para fazerem o seu treinamento de especialista. Eu acho que é mais ou menos de 2.000 a 2.500 residentes no Canadá que vêm para estudar essas especialistas aqui. Nos nossos corpos docentes de medicina, a grande maioria volta para os seus países de origem ao final dos seus ciclos de treinamento. Então, mais ou menos 90% voltam ao país de origem para continuar a exercer a medicina. Mas isso não dá uma ideia da disseminação das especialidades, da medicina de família, da diversidade de gênero que temos aqui no Canadá. Com relação ao gasto no Canadá, ao dispêndio em saúde, claro que não é barato, o gasto por capita vem aumentando, mais ou menos sempre, e é uma parte significativa do nosso PIB, quase 11%, a maioria, 70% ou mais ou menos, é financiada pelo governo publicamente. Então, o gasto total em dólar em 2015, que são números reais, é de mais ou menos 220 bilhões de dólares de gastos em saúde por ano para os nossos cidadãos, uma população de cerca de 38 milhões. Então, há uma quantidade significativa de dinheiro sendo investida na assistência à saúde, e eu ouvi uma estatística recentemente que a maioria dos nossos hospitais operam com 110% de capacidade, temos uma população que está envelhecendo, como a maioria dos países, na América do Norte e na Europa também, há um envelhecimento da população, então a gente precisa de cuidado de longo prazo, fazer uma pressão no nosso sistema de saúde. Esses são alguns desafios adicionais que tentamos resolver por meios que a gente vai discutir nos próximos slides, mas sim, é um problema, é uma questão no Canadá, o envelhecimento da população e as necessidades fiscais para sustentar este sistema de saúde. No próximo slide, por favor. Aqui é quando eu passo a apresentação ao professor Russo Rode, da Universidade de Ottawa, e o Don, então, vai lhes apresentar alguns aspectos relacionados à inovação da tecnologia na área da saúde e como isso está integrado na prestação de serviço, nas regulamentações e também nas políticas. Ótimo, muito obrigado, Craig. Eu espero que estejam me ouvindo bem. Podemos ir para o próximo slide, por favor? Na mesma apresentação, por gentileza. Eu não consigo ver os slides que tiraram, mas ele fala um pouquinho de mim, não é? E o que eu espero hoje abordar. Me pediram que eu falasse especificamente sobre a tecnologia, como nós fazemos o regulamento ao acesso da tecnologia médica, especialmente as necessárias para o atendimento de rotina. Me pediram ainda que eu abordasse como é que nós podemos garantir o acesso a novas tecnologias. E tive ainda o pedido de falar sobre aspectos diagnósticos e terapêuticos neste cenário. E quais são os problemas que nós temos em gestão de inovação tecnológica? Próximo slide, por favor. Eu repeti o slide do Craig de certa forma, mas só para reforçar a ideia que nós temos um sistema federal de saúde. Como eu já disse anteriormente, todas essas províncias concordam em usar ou prestar o seu serviço de saúde de acordo com os princípios estabelecidos na nossa lei de saúde que é federal. Cada província tem que decidir estruturalmente como vai organizar o trabalho, a prestação, para que possam, então, atender ao que lhes foi estabelecido. A maioria das províncias usam uma abordagem bem semelhante, mas há ainda diferenças, diferenças claras entre algumas províncias. E eu posso falar um pouquinho mais sobre isso depois. Próximo slide. Eu gostaria de deixar bem claro e o Craig mencionou que os serviços são pagos pelo governo da província e dos territórios. No entanto, esses serviços de saúde que têm a obrigação federal, eles são muitas vezes serviços hospitalares e clínicos médicos. E com isso sobram vários outros serviços também que não estão cobertos por este mandato, por assim dizer. As províncias, portanto, escolhem diferentes opções para lidar com isso. Por exemplo, um seguro público, um sistema de medicamentos com base na comunidade. Isso não faz parte do sistema federal. cada província, portanto, vai decidir se quer introduzir um atendimento de farmácia, uma cobertura universal ou se quer, então, usar programas de seguro social público para atendidos mais jovens ou aqueles mais idosos. Enfim, cada um faz a sua própria decisão. E não há nenhum mandato público para outra tecnologia. Por exemplo, vacinas. nós temos uma agência de saúde pública, cada uma das províncias tem o seu gabinete de saúde pública e vai decidir sobre o esquema vacinal. Há uma certa coordenação por meio de uma agência nacional, mas Quebec, por exemplo, tem o seu sistema de distribuição para alguns tipos de produtos. da mesma forma, um dispositivo point of care, algo que está disponível no consultório do médico ou qualquer tecnologia que esteja fora do hospital, ela não está coberta pela legislação federal. Portanto, é uma abordagem diferente que varia de província para província. No próximo slide, eu explico o que isso quer dizer. No final, temos um sistema muito complicado porque nós temos um regulador federal que determina quais são as novas tecnologias e dispositivos médicos permitidos de serem comercializados no país, mas cada província vai adotar a sua própria abordagem. Alguns podem ter uma entidade que faz avaliação de incorporação tecnológica, mas muitas dessas tecnologias são usadas pelos hospitais. E os hospitais ou às vezes um escritório regional é que vai tomar a decisão de forma independente. Há todo um financiamento por trás. Eu vou explicar como é que é feito esse financiamento da tecnologia. No caso dos hospitais todas as províncias usam a seguinte abordagem. Os hospitais que são privados sem fins lucrativos recebem um determinado orçamento. Um determinado orçamento de financiamento com base em seu histórico, a sua área de cobertura, qual é o tipo de pacientes que atendem e basicamente há uma fórmula de financiamento que é calculada exatamente considerando os serviços que prestam anualmente. Não há nenhum tipo de orçamento dedicado à tecnologia. Os hospitais vão decidir independentemente qual é a tecnologia que querem incorporar e, claro, esse tipo de orçamento fechado acaba restringindo a capacidade de adotar uma tecnologia mais cara. Lembre-se também que a tecnologia e os dispositivos médicos avançados são só uma pequena parcela do custo associado à tecnologia. Quando introduzimos uma nova tecnologia em praticamente todos os casos há necessidade de aumentar recursos humanos, por exemplo, aos custos operacionais. Então, a tecnologia contribui muito para o aumento das despesas e no Canadá nós não temos realmente controlado adequadamente este impacto. Os hospitais que têm que tomar as suas decisões para introduzir, vamos dizer, um novo procedimento mais avançado ou um novo dispositivo ou tração portátil, por exemplo, na emergência vai ter que decidir se também tem como arcar com os custos da operacionalização. Será que eles têm recursos para os treinamentos adicionais, para ter aumento do corpo de enfermagem e etc. O Craig já disse que os médicos são pagos segundo a nossa lei de saúde e cada província há um tipo de serviço prestado pelos médicos. E os médicos agem de forma independente dos hospitais recebem pelos seus serviços, mas os honorários, por exemplo, para um procedimento radiológico, não é um honorário que cobre o que é o material usado para um procedimento radiológico. Os hospitais também vão pagar pelo investimento de capital, pela instalação e considerando o seu orçamento já existente, isso vai se dar por meio de fundos privados que talvez venham a suplementar o seu orçamento ou então podem se beneficiar de um programa especial da província. Portanto, há também algumas tecnologias que nem sempre podem ser incluídas sem a autorização. Um hospital não pode comprar uma terapia de feixe de prótons e que custa 10 milhões de dólares. Não pode. O hospital não pode fazer isso mesmo que tiver os recursos sem verificar com a província e sem fazer um acesso de todo um programa especializado. Nos Estados Unidos e outros países nós, no entanto, não temos códigos específicos para usar em relação à tecnologia como os DRGs. Nós não temos DRG. Não é o hospital que vai criar um novo DRG. O hospital só vai decidir se pode pagar pela tecnologia e tudo que vem atrelado a dela considerando então o seu orçamento fixo. E é aqui que se dá a maioria da incorporação de tecnologia porque considerando essa fórmula de financiamento e como a tecnologia aumenta os custos isso acaba minimizando a adoção de novas tecnologias pelos hospitais. E a tecnologia fora dos hospitais? Os médicos evidentemente são livres para comprar novas tecnologias um dispositivo para usar em seus consultórios porém não há linhas de financiamento específicas eles vão ter que usar o seu próprio salário ou o seu crédito pessoal para fazer a cobertura desses custos adicionais ou se não for um serviço necessariamente médico eles podem usar a tecnologia e podem passar esse custo para um paciente por assim dizer mas muitos médicos não estão interessados em fazer isso e onerar os seus pacientes. Há outras tecnologias que ajudam os médicos comunitários como os serviços laboratoriais eles em geral são cobertos por programas especiais e na maioria das províncias os serviços laboratoriais são cobertos por exemplo através de um programa especializado não é obrigatório segundo a lei federal no entanto é algo que os médicos evidentemente precisam então as províncias começaram a se organizar com cronogramas com listas de testes e estão acompanhando e pensando antes de adotar um novo teste uma nova tecnologia se um médico quer fazer um determinado exame se ele é altamente especializado sei lá um painel genético haverá um programa especializado para considerar a adoção deste teste um teste genético em geral vai ser feito por meio de um hospital por exemplo finalmente há outras tecnologias que são utilizadas para dar apoio à atividade dos médicos por exemplo diálise programas de medicamentos normalmente são também programas especializados estabelecidos pelas províncias e a tecnologia relacionada a este programa assim como se dá no hospital então o programa tem o seu orçamento fixo e tem um orçamento específico mas não quer dizer que o programa de diálise pode simplesmente comprar 100 unidades dialíticas domiciliares não porque eles trabalham com um orçamento socializado assim a nova tecnologia tem que ser considerada individualmente algumas províncias como eu disse elas tem alguns programas de incorporação de tecnologia principalmente as maiores quebeque ontário columbia britânica e alberta em quebeque na verdade eles inclusive tem um programa de avaliação de novas tecnologias que também cobre os serviços sociais e eles e eles têm pela lei a obrigação de ter os centros terciários ou centros acadêmicos também tendo programas de avaliação de tecnologia o ontário também tem um programa de avaliação de tecnologia de incorporação de tecnologia há alguns hospitais que tem esses programas mas não é por mandato provincial em alberta também eles têm esses programas de avaliação de novas tecnologias normalmente para as grandes decisões tecnológicas por exemplo o uso de um novo PET scan por exemplo as províncias que não têm esse programa de avaliação da tecnologia vão usar os programas que são federais e nós temos um programa que é federal ela está sob o controle da agência de controle de medicamentos e novos dispositivos e há um tipo de financiamento específico mas qualquer dispositivo que passa por esse processo necessariamente não vai ser algo que vai poder se reproduzir em todas as províncias e hospitais e assim o hospital qualquer entidade faz o que quer ele não tem obrigação nem segundo as ordens da província ou segundo as ordens da federação de usar esta nova tecnologia eles muitas vezes até acabam adotando alguns deles quando há uma linha de financiamento associado a ela agora no próximo slide eu gostaria de falar rapidamente sobre os desafios com base no que eu acabo de dizer nós temos avaliação da tecnologia e devem se lembrar por exemplo na opos a avaliação de tecnologia é algo que foi ratificado como algo que os países da américa latina devem adotar eu sei que há um representante da opos que poderá falar sobre isso mais apesar de termos esses programas de avaliação de tecnologia eles tem pouco impacto sobre o fluxo da tecnologia a tecnologia adotada ela é gerenciada simplesmente por meio do uso de mecanismos de financiamento e a estrutura de financiamento que nós temos os hospitais vão fazer a avaliação da necessidade de incorporação de novos serviços alguns hospitais acabam adotando a tecnologia porque faz até um pouco de sentido do ponto de vista financeiro mas o que eles querem é se tornar líderes líderes naquela tecnologia ou em pesquisa há um hospital em otário por exemplo em que eles começaram eles adotaram cinco unidades de cirurgia robótica porque porque queriam ser o hospital líder no Canadá e na região da América do Norte em cirurgia robótica as decisões são tomadas pelos administradores hospitalares que vão considerar o seu orçamento e os custos de oportunidade e as vantagens de adquirir esta tecnologia é claro que a disponibilidade da tecnologia também depende do poder de compra do hospital muitos hospitais se reúnem e acabam comprando tecnologia ou produtos por meio de compras em grupo a tecnologia portanto ela também é facilitada por esses acordos de licitação conjuntos que reduzem o custo e a tecnologia é adotada e facilitada por programas de pesquisa também eu falei dessa cirurgia robótica por exemplo mas isso é muito comum para testes também um teste genético caro ele vai ser desenvolvido dentro de um programa de pesquisa por exemplo bom com isso eu vou encerrar porque nós também estamos aqui para responder suas perguntas muito obrigada vocês estejam me ouvindo bem tem razão vocês mandaram desligar o telefone desligar o microfone eu desliguei agora desligar é isso mesmo ou seja não incorporei adequadamente a tecnologia mas então foi muito boa a apresentação que vocês fizeram quero dizer que ela foi um guideline para aquilo que vocês fazem no país de vocês e que nós de alguma forma vamos agora os nossos dois especialistas temos exatamente essa visão de que forma acontece aqui ou de que forma a gente poderia utilizar algo da experiência de vocês para incorporação tecnológica no nosso país Jorge até onde eu sei vai nos colocar um pouco mais daquilo que pode ser feito no setor público e o Scarabel vai trabalhar um pouco mais com aquilo que a gente tem aqui no setor privado vamos começar a conversar por você Jorge ou pelo Scarabel fica à vontade como quiser Jorge está ótimo obrigado o palco é seu isso muito obrigado Francisco e muito obrigado pelo convite para participar dessa reunião eu queria só fazer um pequeno esclarecimento no início que foi mencionado a Organização Pan-Americana de Saúde porque eu não estou representando a OPAS nesse painel viria uma pessoa da Organização Pan-Americana de Saúde por um problema de agenda ele teve que cancelar sua participação eu não sou da OPAS eu sou pesquisador da Fiocruz então eu estou falando aqui no meu nome próprio pessoal porque muitas das minhas visões não necessariamente vão refletir o pensamento da Fiocruz e muito menos da OPAS mas eu queria colocar inicialmente e cumprimentar o Craig e o Tom pela brilhante exposição pela magnífica visão do sistema de saúde e da incorporação de tecnologias no Canadá e que nos mostram iniciam colocando os problemas de território que eles têm que também população e territorialidade que são complexos e que nós aqui também temos problemas complexos desses a nossa região norte é muito diferente da região sudeste centro-oeste sul então nós temos no Brasil várias complexidades que precisam ser abordadas quando nós falamos tanto primeiramente em acesso à saúde e evidentemente que acesso à tecnologia o papel do Royal College que o Greg nos traz é estratégico e fundamental não vejo uma estrutura semelhante aqui no Brasil ao que é feito pelo Royal College mas é um papel estratégico e que não se equipara a nenhuma estrutura nossa aqui e o sistema de saúde canadense pelo que nos relataram tanto o Greg como o Donald diferente do nosso é o financiamento público de um sistema privado enquanto aqui nós temos um financiamento público um sistema complementar público privado em que o sistema privado complementa o sistema público mas nós temos uma diferença em relação ao Canadá e em relação à inovação também na verdade eu vejo nós vemos no Canadá uma excelente coordenação federal com uma estrutura muito forte nas províncias que é um pouco diferente nós somos uma república federativa mas temos um sistema de saúde baseado em três níveis em três esferas de governo a esfera federal a esfera estadual e a esfera municipal e aqui nós vemos com o Canadá a importância da regulação federal que foi muito bem colocada mas eu quero então trazer algumas questões relacionadas com a regulação do acesso trazendo a experiência do modelo brasileiro que é um país de 210 milhões de habitantes e com um sistema de saúde universal e gratuito em primeiro lugar nós temos que ter premissas e referenciais muito claros para pensar em políticas públicas de nível global nós temos que nos espelhar na agenda 2030 aos objetivos de desenvolvimento sustentável e principalmente na área que nós estamos lidando agora de saúde e o objetivo 3 assegurar a vida saudável e promover o bem-estar de todos em todas as cidades e em relação a incorporação de tecnologia e acesso a medicamentos as metas 3.8 e 3b que falam em acesso a medicamentos vacinas e tecnologias e que falam também em pesquisa e desenvolvimento e a utilização de determinados dispositivos legais do acordo do TRIPS da Organização Mundial do Comércio para proteger a saúde pública e nossas referências nacionais são inquestionáveis na minha visão elas não precisam ser revistas precisam apenas ser cumpridas na sua integralidade nós temos o artigo 196 da nossa Constituição assegurando saúde como direitos de todos os deveres do Estado e nós temos a lei que cria o sistema único de saúde a lei 8080 que inclui assistência terapêutica integral inclusive farmacêutica nas ações do campo de atuação do sistema único de saúde e adicionalmente o nosso SUS efetivamente implementa a complementariedade entre os sistemas público e privado então essas ações aliadas ao fortalecimento que nós lutamos em fortalecer o denominado complexo econômico e industrial da saúde são nossos referenciais que foram reiterados na última Conferência Nacional de Saúde em 2019 a 16ª Conferência Nacional de Saúde e que teve uma discussão muito forte relacionada com ciência tecnologia e assistência farmacêutica e eu chamo atenção também para a importância que nós temos em nosso sistema de saúde das estruturas para a incorporação de tecnologias em especial a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS a Conitec e o sistema de ética em pesquisa CEP-Conep Comitê de Ética em Pesquisa e Comitê Nacional de Ética em Pesquisa que são estruturas muito fortes de algum tempo e muito atuantes e muito importantes mas eu queria também lembrar que o Brasil já foi referência e modelo para o mundo em várias áreas inclusive na produção farmoquímica no passado nós tivemos aqui no Brasil a companhia brasileira de antibióticos produzindo antibióticos e exportando antibióticos tivemos a Biobras produzindo insulina também numa estrutura enorme nós temos também referência na engenharia reversa para produção de antirretrovirais que não tinham patente vigente temos também a produção local que foi muito implementada aqui e a importância dos laboratórios públicos e mais recentemente as parcerias de desenvolvimento produtivo que são uma parceria de laboratórios privados com transferência de tecnologia para laboratórios públicos mas trazendo a incorporação tecnológica para o Brasil trazendo a estrutura a tecnologia para a produção tanto das matérias-primas como para a formulação de medicamentos e um exemplo também recente que nós tivemos recente não mas foi a licença compulsória em 2007 a única que se fez no Brasil de um antirretroviral do efavirense e que ao ser implementada baixou o preço em cerca de cinco vezes do que era comprado do exterior com a produção aqui importação inicialmente da Índia e a incorporação de tecnologia para nós produzirmos isso aqui no Brasil que até hoje continua sendo produzido inclusive na fundação Oswaldo Cruz enfim então eu acho que o nosso passado recente é pródigo em realizações agora muitas das quais tem sido desmontadas também nos últimos tempos nós temos um problema sério aqui que eu vejo eu quero colocar isso com toda tranquilidade a emenda constitucional 95 ao congelar o teto de gasto público durante 20 anos realmente asfixia o setor público e exemplos de programas tem tem caído são farmácia popular atenção básica investimentos de ciências e que realmente nos indicam para uma piora da nossa situação e um desmonte de algumas estruturas que foram colocadas e quando vem a pandemia a pandemia coronavírus nos traz uma situação muito mais grave e que aumenta nossas desigualdades sociais no Brasil porque ao não haver tecnologias diretamente direcionadas a combater o coronavírus foram adotadas no Brasil e no mundo inteiro uma série de medidas de prevenção de proteção e recuperação da saúde medidas não farmacológicas incluindo quarentena distanciamento social uso de máscara equipamento de proteção individual e uma série de medidas que sem dúvida nenhuma alteram e afetam o convívio social e as atividades comerciais no mundo inteiro então essas medidas vulnerabilizam ainda mais as nossas populações de rua nossos desempregados subempregados o comércio informal e acirram os desníveis que nós temos não apenas no Brasil mas na maioria dos nossos países nós temos desníveis sociais que foram acirrados com a pandemia aqui além de saturar nossas redes hospitalares e obrigarem a abertura de hospitais de emergência nós temos uma série de cirurgias eletivas que deixaram de ser realizadas por não haver espaço nos hospitais por causa da realmente da necessidade de atender covid-19 e nós temos nós tivemos que aumentam a nossa capacidade de leitos especializados e que evidentemente sobrecarregam o sistema de saúde tanto o público como o privado então isso realmente é uma coisa que é muito clara o setor público foi saturado em muitos lugares o setor privado também sofreu e teve que se dividir entre área com covid e área sem covid mas realmente saturou o nosso sistema de saúde de uma maneira geral agravado com a pandemia do coronavírus agora eu queria abordar uma questão que eu acho muito importante que são algumas barreiras que nós temos no acesso das nossas populações a tecnologias médicas e aí incluo a precificação e aí eu tenho a diferença entre custo valor e preço de tecnologias de medicamentos de vacinas nós não temos uma relação direta entre custo e preço e nós temos vários exemplos no mundo em vários países do mundo mostrando como esse preço cai e nós temos que a produção genérica dos antirretrovirais no passado na hora que baixou o preço aumentou o número de pessoas que podiam ter acesso a esses produtos agora eu quero ressaltar aqui iniciativas nacionais de vários países e entre os quais eu queria destacar o Canadá o Canadá tanto Greg como Don não mencionaram o Bill C13 Bill C13 de 25 de março que foi emendando a lei de patentes do Canadá para permitir que a comissão de patentes por determinação do Ministério da Saúde possa expedir licenças compulsórias para benefício público essa é uma atitude que foi adotada no Canadá e que outros países também fizeram Alemanha e não são países da nossa região apenas Alemanha Chile Equador entre outros também flexibilizaram os bolsos nacionais para eliminar a barreira patentária do acesso a tecnologias na vigência da pandemia e aqui nós mudamos para o cenário mundial nós temos uma série de iniciativas de solidariedade e nós vemos uma disputa entre esse movimento de solidariedade e também iniciativas unilaterais de muitos países de adquirir produtos e de uma competição de mercado para nós estamos vendo isso com vacinas atualmente mas nós vemos também com qualquer produto que potencialmente possa ser utilizado para a pandemia então nós vemos um movimento recente na Organização Mundial do Comércio que a África do Sul e a Índia com apoio de Quênia e Suazilândia propuseram o chamado waiver de uma suspensão temporária da proteção patentária a todas as tecnologias relacionadas com a pandemia e essa proposta foi apoiada por diversos países mas também teve oposição de alguns países e ainda está correndo vai ter outra reunião no dia 20 se não me engano e outra em dezembro na Organização Mundial do Comércio para ver se se adota ou não se adota essa proposta desses dois países apoiados por outros países mas o que chama atenção é que diversos países como Estados Unidos América a União Europeia o Reino Unido a Suíça se opuseram a essa medida e o Brasil também se opôs a essa medida de maneira contraditória com o passado de defesa de direitos humanos que o Brasil tem tido no passado bem recente então isso gerou uma carta da sociedade brasileira escrita por mais de 60 organizações e mais de mil indivíduos cientistas pesquisadores etc apoiando essa iniciativa na Organização Mundial do Comércio e nessa mesma vertente eu queria já encerrar minhas considerações um grupo de 11 deputados aqui no Brasil um grupo bem amplo de diversos partidos políticos de situação e de oposição inicialmente submeteram no dia 2 de abril um projeto de lei 1462 que é semelhante ao que o Canadá faz semelhante ao waiver que a Organização Mundial do Comércio está discutindo para conceder assim de ofício dispensa nos casos de emergência nacional licença compulsória para exploração de patentes ou de pedidos de patentes enquanto durar de produtos relacionados com a pandemia e enquanto durar o estado de emergência nacional que foi interpretado aqui o estado de emergência internacional que a Organização Mundial da Saúde nos trouxe eu queria só fechar com um dado que é muito claro para justificar por que que está sendo pleiteado isso aqui no Brasil e lá fora também um levantamento foi feito em maio aqui no Brasil de pedidos de patentes pelo grupo de trabalho em propriedade intelectual da Associação Brasileira de Cignade AES da BIA GTPI verificou que nós temos no INPI pendentes hoje 11 pedidos de patentes para vacinas 72 pedidos de patentes para medicamentos e 141 pedidos de patentes para métodos diagnósticos tudo isso relacionado com coronavírus com covid então são tecnologias que poderiam vir ajudar e que se tiverem patentes poderão também ao sofrer monopólio ter preços altos elevados e não permitir o acesso de todo mundo nós sabemos que a não proteção patentária permite competição permite produção genérica e permite um maior quantitativo e evidentemente também um maior acesso e por outro lado um dado que realmente nos causou surpresa é que consultando a base de dados do Medicines Payton Pool que é um pool de patentes de medicamentos que foi situado na Suíça mas que trabalha com várias com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual com a Organização Mundial de Comércio com a Organização Mundial de Saúde verificou que hoje nós temos no mundo circulando mais de duas mil solicitações de patentes relacionadas com medicamentos para potencial uso na COVID então na verdade é um mercado que está sendo disputado muito arduamente a indústria está querendo realmente colocar seus produtos agora colocar seus produtos com proteção para não haver competição e não haver concorrência dentro desses mercados então aqui eu encerro com o que que nós esperamos das tecnologias relacionadas com o enfrentamento da pandemia nesse momento não apenas no Brasil mas no mundo inteiro que elas sejam bens públicos globais ou que seja disputa de mercado porque é nesse sentido que está sendo colocado desde que na Assembleia Mundial da Saúde o presidente da China disse as minhas vacinas produzidas na China vão ser bens públicos globais começou todo um movimento de transformar as tecnologias para para a pandemia como bens públicos globais mas o que nós vemos na realidade é uma disputa de mercado muitas vezes até predatória então eu queria encerrar como nós temos discutido muito na Fundação Oswaldo Cruz que é uma instituição estratégica de Estado vinculada ao Ministério da Saúde que nós temos que ter acima de qualquer coisa a transparência o compromisso social informação adequada e que isso deve enortear nossas ações e nossas narrativas ainda mais em tempo de pandemia porque em tempo de pandemia nós temos que lembrar que situações de emergência requerem também soluções de emergência nós não podemos tratar tecnologia relacionada com a pandemia como nós tratamos normalmente o mercado farmacêutico digamos assim nós temos que ter um comportamento estratégico emergencial para enfrentar uma emergência então encerro aqui e agradeço a atenção e toda a disposição para continuar esse debate de novo né olha Jorge eu estou até sem fôlego aqui viu você realmente nos deu uma belíssima aula e uma visão bem ampla daquilo que a gente tem que analisar e observar muito obrigado viu quase que um MBA obrigado vamos agora aqui vamos agora aqui ao nosso Rogério Scarabel por favor Rogério vamos ver como é que o setor privado e vocês na agência conseguem trabalhar com esses aspectos todos por favor o palco é seu olá obrigado uma boa tarde a todos inicialmente cumprimentar e agradecer a gente o convite o Josie Balestrin muito obrigado também pelo convite cumprimentar e saudar aqui o Don o Greg e também o Jorge mandar também as nossas saudações aos diretores da agência todos os servidores da ANS que estão acompanhando aqui todos que nos assistem eu vou como o Balestrin bem falou o Jorge deu uma já mostrou o paralelo da da saúde brasileira com a canadense e até por adiantado da hora eu vou então falar um pouco sobre a agência e como é que a nossa nós fazemos a nossa incorporação de tecnologia na agência a agência tem por uma finalidade institucional a defesa do interesse público na assistência saúde implementária ela regula as operadoras setoriais inclusive as relações com os prestadores e os consumidores e contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país então basicamente o que a agência faz é nós normatizamos nós fiscalizamos nós controlamos e fazemos a regulação entre a operadora e os consumidores em alguma medida também em relação aos prestadores isso garantindo solvência garantindo informações estruturadas para a sociedade e também para a tomada de decisão dentro da agência para que seja ofertado produtos adequados que haja uma entrega uma prestação daquilo que foi contratualizado de uma assistência adequada em um tempo oportuno e que várias campanhas de informação para que seja diminuída a assimetria de informação e que o consumidor esteja e seja cada vez mais consciente então esse é nosso objetivo nossa política regulatória um acesso oportuno a qualidade assistencial e também a sustentabilidade do setor levando para o beneficiário as incorporações e os procedimentos e os processos que realmente importam para o paciente a um custo adequado para se entregar esse resultado a saúde experimentar no Brasil ela tem uma característica bastante complexa nós temos tipos de contratação de plano de saúde que eles podem ser individual ou seja o próprio indivíduo pode fazer sua contratação diretamente ou familiar tem os coletivos por adesão os coletivos empresariais por várias segmentações segmentação hospitalar segmentação ambulatorial hospitalar e ambulatorial com e sem obstetrícia e também exclusivamente odontológica tem uma abrangência nacional estadual pode ser municipal pode ser um grupo de estados pode ser um grupo de municípios também além dos prestadores que pode ter a contratualização pode ser pode ser prestado o atendimento aos beneficiários por rede própria por uma rede credenciada por uma rede referenciada e ainda pode ter coparticipação sem coparticipação franquia podendo se operar por autodestões por empresas seguradoras por medicinas de grupo por filantrópicas por cooperativas médicas cooperativas odontológicas e até mesmo e também odontologia de grupo então uma característica um setor bastante complexo um setor bastante robusto atualmente nós temos estamos com 47 milhões 118 mil vidas então nós já conseguimos reverter aquela curva descendente que existia agora no momento da pandemia e já estamos com um número de vidas semelhante a 2019 quando tinha maior até do que 2019 e as operadoras nós temos 713 operadoras nesse mercado de assistência médica e 366 operadoras ativas com beneficiários na assistência odontológica um volume de receita de cerca de 207 bilhões do ano de 2000 de 2019 e que realizou 1 bilhão e 600 milhões de procedimentos teve um acréscimo um aumento de 6,4% da utilização de 2018 para 2019 e também um setor que também tem uma boa uma alta empregabilidade muito importante para a geração de emprego no país que são 3 milhões e 300 mil empregos na área privada e se não me engano 1 milhão e 100 na área pública então são mais de 4 milhões de 300 mil e 300 mil empregos gerados pela área da saúde no país só um pouquinho sobre a incorporação então já também de tecnologia a agência ela faz a incorporação para o setor privado por uma por uma determinação legal nós temos lá o nosso marco legal que é a lei 9656 que é a lei dos planos de saúde de 1998 e dois anos após foi criada a lei 9961 que é a criação da agência e lá no seu artigo 4 ele disse que a competência da ANS da Agência Nacional de Saúde elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde o rol de procedimentos e eventos em saúde é aquilo que é cobertura mínima obrigatória ou seja todo plano que for vendido no país ele tem que ter essa cobertura mínima obrigatória que é revisada pela agência atualmente no nosso rol nós temos 125 diretrizes de utilização 3.329 procedimentos e 43 medicamentos antineoplásticos além é claro de as consultas médicas que são ilimitadas os exames diagnósticos para detecção de males tratamento cirúrgico quimioterapia radioterapia e todo o tratamento antineoplásico de uso oral além de todos os antineoplásicos todos os medicamentos para os efeitos adversos e adjuvantes relacionados aos tratamentos antineoplásicos tudo isso tem cobertura pelo rol da agência e o marco legal da agência ele trouxe algumas premissas para a incorporação tecnológica a primeira é o alinhamento com as políticas nacionais de saúde então quando foi feito a normativa 439 de 2018 todos os seus requisitos eles estão alinhados com os requisitos da Conitec com as mesmas bases as mesmas diretrizes a defesa do interesse público na saúde suplementar a defesa nas ações de promoção de saúde a prevenção das doenças e na assistência por meio de um processo que fosse qualificado e adequado as necessidades da saúde para atualização do rol de procedimento toda a utilização dos princípios da avaliação de tecnologia em saúde a ATS a utilização de critérios racionais em dados econômicos parâmetros de eficácia de efetividade de acurácia de eficiência e segurança para análise das tecnologias que foram submetidas para análise da agência além da utilização dos princípios de saúde baseada em evidência e a relevância tecnológica para o setor de saúde então o rol de procedimento e eventos em saúde é atualizado a cada dois anos nós estamos nesse momento na consulta pública e ele tem um previsto está previsto dentro do cronograma para entrar em vigor em março de 2021 nós sofremos um pequeno atraso em razão da pandemia e a cada esse período de dois anos ela tem a finalidade de garantir a transparência garantir previsibilidade e a segurança jurídica de todos os atores do mercado e da sociedade civil então a análise das propostas de incorporação ou de criação ou de alteração de diretriz de utilização ela é empregada a ATS como eu já falei e são analisadas além das questões de identificação de comparação todas as informações sobre as evidências científicas relativas à eficácia e efetividade bem como aprovação pelos conselhos profissionais quanto ao uso da tecnologia ou seja uma maneira robusta imparcial transparente sistemática de forma permitida toda a tomada de decisão de incorporação ou não da tecnologia entra no rol ok eu estou acabando já então nós temos com esse objetivo que ele atenda as necessidades dos pacientes que incorpore esses avanços tecnológicos que tragam benefícios a saúde dos beneficiários e também que permita a sustentabilidade do plano nós estamos nesse momento foram apresentados 1.137 propostas de de incorporação de tecnologia das quais 215 foram elegíveis e nós estamos encaminhando agora está na consulta pública que começou em 8 de outubro e vai até dia 21 de novembro 185 demandas com a análise preliminar de incorporação então lá tem toda a proposta o contexto a tecnologia em saúde a síntese das evidências científicas a síntese das informações econômicas a capacidade análise técnica tudo aquilo que ocorreu nas reuniões técnicas fizemos 27 reuniões técnicas tudo transmitido ao vivo e tudo está disponível no canal do youtube na página da agência então fica aqui meu convite para que todos participem da consulta pública e apresente o seu parecer a sua opinião lembrando por final que na pandemia foram feitas três incorporações extraordinárias tanto a pesquisa RT-PCR para o covid como procalcinina PCR em tempo real para influência A e B e também por final a pesquisa de anticorpos IgG e anticorpos totais ou sorológicos então fico por aqui e coloco à disposição muitíssimo obrigado espero ter atendido aí o tempo que me foi dado tá foi muito bem foi ótimo Rogério quando eu gosto muito quando você expõe que você faz de uma forma assim bem didática e é muito interessante qualquer um entende exatamente como é que você tá como é que a agência trabalha como é que ela faz como é que ela se posiciona é claro que vocês já viram aí que nós já estouramos o nosso tempo pelos mais variados motivos né e logo depois a gente vai ter uma outra apresentação e logo depois do encerramento então a gente vai vai quase que se despedir porque eu não vou deixar o nosso amigo do Canadá né vir até aqui no Brasil e a gente não fazer pelo menos uma pena pra ele mas eu espero que ele responda isso em um minuto tá o Greg é é é o seguinte o filme que foi muito popular aqui no Brasil há muitos anos atrás foi um filme que teve invasões bárbaras claro né que ele falava exatamente a respeito de toda toda a a o caminho que um paciente exatamente pra usar tecnologia no Canadá e pra ter acesso ele tinha que ele tinha parecia um verdadeiro martírio né eu queria saber depois de tudo aquilo que você nos deu se ainda é assim ou se isso foi aliviado é bom era um filme né gente então é ficção mas na província de Quebec onde ele foi feito de onde vem o diretor o Quebec tem uma abordagem muito socializada da medicina muito de cima pra baixo na gestão do cuidado então às vezes há dificuldades e esse tipo de coisa mas nós temos que nos lembrar tem muitas informações sobre o sistema de saúde de saúde baseadas em esforços principalmente se a gente compara com o sistema de saúde americano que é baseado no seguro e tem gente que acha que a gente esperou muito que a gente espera tempo demais para receber o atendimento mas na verdade a gente tem uma assistência ótima muito bom Dom muito obrigado viu Jorge muito obrigado Rogério excelente muito obrigado e o Greg que infelizmente deve estar de distância já fica o nosso momento aqui a todos aqueles que estiveram com a gente muito obrigado pela audiência gente até a próxima abraço digital para todos vocês tchau obrigado pela oportunidade Balestrin obrigado Greg obrigado Jorge até mais abraço tchau